O que é? Bora! Vem embora! Pai que casca! Ei! O que é isso? O que é isso? Rapaz! Segura! E você vai pra dentro da água! Ai meu Pai do Céu! Rapaz! Olha! Vai quebra a vara! Vou colocar aqui uma... Como é isso aqui pessoal? Peguei cartão! Vou colocar uma isso aqui! Vamos lá Edson! Tudo sem anzol? Não! Tem anzol! Fica aí dentro! É um segredo? Segredo aí! Olha aí! Olha aí! Você achou que não tinha nada! Achei que não tinha nada! Cadê o anzol? Isso aqui é a estratégia de joga peste! Pra não furar a mão! Pra não engarrar na sacola! Olha aí! Pra não embolar! Fica ali dentro! Fica lá dentro! Escondidinho! Escondidinho! Olha aí pessoal! Pegou! Tampou! Tampou! Jogou aqui dentro! Tampou! Pronto! Pra quem não tem nenhum kit de pesca! Né Tião? Isso aqui pessoal! Você não gasta um real para fazer um negócio desses! E aqui ó! Você não gasta um real galera! Vira aqui! Isso aqui é um trava aqui! Pronto! Onde o peixe vai ver o anzol aqui? Pou! Vai em casa! Bora! Isso aqui é matadeiro! Escura! E aí Sandro! E aí! 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 Que legal! Muito bem! Ó! E aí! Que legal! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Pessoal! Bacaninha da hora aqui! Piaba! Não é não Tião? Isso aí! garatea! Boinha! Meio metro ali! Jogar no cantinho é pá e pá! Pode jogar então! Pode jogar! Aí que é o canto da caída! Olha só aqui um bago! Olha pessoal! O tamanho da poça! Vai longe hein! O que que tem no balde? A isca? É a isca, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá, lá embaixo, pessoal. Bora, bora. Bora, galera. Bora. Olha o balde, olha o balde, olha o balde. Achei que é mais pra lá, não? Aí. Amém. Vai na frente? Não, não. Aqui, aqui, vindo aqui. Olha ali, olha ali. Vai pra frente, vai pra frente. Tem medo? Obrigado. Vai na frente. Olha o que dá onda, ó. Agora vai, hein, tchau. Me dá a mão, me dá a mão. Vai. Cai, cai, só mais dois. Pegou? Segura aí, peguei. Segura aí, pegou? Chegou? Chegou, capitão. Vai quebrar, vai, não cuidado. Porra, não tenta trazer de ver, não. Esse bicho é bruto. Olha o tamanho. Deixa eu pegar a linha aqui. Vai quebrar, vardinho. Vai quebrar. Temer garoto. Rapaz, o bicho é bruto. Calma, garoto. Tira o donzão. Tira o donzão. Tira o donzão, não. Rapaz. Olha o tamanho desse garoto. Deixa eu pegar a falha aqui. Abraça, menino. Vai baixar o garoto. Olha aí, galera. Bonito, hein, capitão. Show de bola. Show, show, show. Pessoal, tá só começando, só começando a pegar. Viu aí, né, pessoal. Só o começo, hein. Qual era o segredo aí da pescaria de hoje, hein. Viabinha. Vitrinho. Um abraço pra galera aí, Sando. Tô cansado aí, galera. Deixa eu respirar um pouco. Um abraço aí, galera, pra vocês que curtem, segue o babatrão da pesca, junto com o chão da pesca. Então, o que é? Tá mais espalhada, porra, hein. Bora. Vim embora. Vai na frente, sim. Aqui, ó. Eu acho que é mais na frente, olha aí. Olá. É lá na frente? Eu tô doido. Vim embora. Vim embora, tchau. Pessoal, tem que sair fora aqui, hein. Tem que estar com o olho, por quê? É isso. Aqui, ali, ó. Opa. Ali, olha lá, pessoal. Uh, tá com a filha, tá com a filha. Uh, garoto. Meu senhor, meu Deus do céu. Eita, tio, esse é... Tá puliu, tá puliu. Tá puliu, foi embora, foi embora. Pega, pega, pega. Ih, garoto. Vamos pro mozão, quebrou a vara aí. Viu, eu tô com o desse bicho. Meu Deus do céu. Vai marcar e tem mais um de três, puxando. Nossa, tem lá, tem mais. Não vamos na conta, né? Não, meu Deus do céu. Ajuda, ajuda. Tô estrela, vem cá. Tô roubado. Tô roubado. Tô roubado aqui, santo. Tô roubado aqui. Bracinho, em pé, meu. Tchau, seu aqui. Vou sair pra cima. Será que eu pego ele aqui, Tchão? Eu saí da cima. Vai lá, Capitão. Vê se for na boia. É bruto. Tá doido. E aí, Tchão? E aí, moção? Vamos lá. Olha aí. Capitão. Vila amor de Deus. Olha o tamanho desse bicho. Opa! Rapaz, coisa linda, hein? Bonito, bonito, bonito. Tá doido, mano. Pelo do Tchão aí, Tchão. Trotão, Tchão? Sim. Ô, Tchão, bem o que você falou, cara. É top mesmo, hein? É só um exemplar, né? Esse é lindo, pessoal. É só peixe grande. É só peixe moço. Eita, aí, velho. Isso aí. Muita no bichão. Isso aí, gente. Vamos que vamos. Não se esqueça de seguir nós em todas as redes sociais, né? Com certeza, pessoal. Rapaz, só porque eu tô calçado ele mata eu, né? Pra ver alguma coisa? Tem cobre, tem alguma coisa. Olha aí, capitão. Puxa na vara. 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 Não, a outra é a vara. Agora é a vara. Aqui, ó. Tudo tá doido. Aqui, ó. Vai, vai, meu pai do céu. Caralho. Rapaz, olha. Vai quebrar a vara. Tá doido. Rapaz, não sei não. Quebra não? Rapaz, não sei não. O que que é isso aí? Meu padre. Puta na vara. Puxa na vara. Puxa na vara. Puta na vara. Puta na vara. Tá fundo. Tá fundo? Tá fundo. Puxa lá, te ajuda, te ouvindo, te ouvindo. Não, deixa ele se virar. Rapaz, rapaz, rapaz. Tá apontando força. O vídeo tá doido, o vídeo tá doido. Olha a vara, galera. Vai quebrar. Tá doido. Vou afirmar se não vai quebrar a vara. Rapaz, vim. Tá doido. Nossa. Esse capotinho quebrava, hein? Rapaz. Rapaz, ainda bem que é pão de fibra, né? É. Eu tô malhando bíceps agora, olha só. Olha que fortaleza. Você tá doido. Você virou o marco agora, né? Malhando. Sejeitou. Ai, perdi até mesmo. Olha o celular aí, vai. Gato, santo. Rapaz. Vem não. Vem não. Bota a força, hein? Bicho forte, hein? Rapaz, vem não. Eu tô uma chicotaio também aqui. Vem não. Tá doido, olha. Agora bem. Pegou na naia, hein? Rapaz. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho desse moa. Rapaz, ele também. Que canso, velho. Tá bufando, tia. Tá bufando, velho. Rapaz. Rapaz, que bichão, hein? Show, galera. Olha o tamanho dessa criança. Esse monstro, hein? Rapaz, vai dar um filazão, um filar, não velho? Um filé. Um filé, um filé, um filé. Galera, acompanha, acompanha, acompanha. Aqui tem mais aí. Barbatana da pesca e tia da pesca, hein? Alô, menino. Mostra, varinha e bambu, cometou, hein? Rapaz, hein? Realmente, essa varinha aqui é valente, hein? Valente. Olha aí. Rapaz. Conseguiu tirar o treinar? Consegui, consegui. Cansei. Show, 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 show. Cansei, tchau. Cara, o braço é bravado. Cadê? Olha o buraco. Aonde? Aonde? Olha a vara, olha a vara. Olha a vara. Não, vou ter que filmar a vara. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá doido. Se você não tivesse ficado a vara, tinha carregado a vara. Dá uma travada seca. Pai, casca. Tá doido? Uitiu. Meu tio. Rapaz, segura. Você vai pra dentro da água. É fruto, hein? Rapaz, agora, olha a ponta da vara. Olha o cara. Olha a ponta da vara, pessoal. Será que é o quê? Olha a ponta da vara. Nem falo o nome dele. Corpo pequeno, cabeça grande. Olha a ponta da vara. Será que não é uma traíra, não? Não, só tinha cortado, né? Peraí, puxando assim. Olha lá. Tá doido. Ih, rapaz, já não entrou nem d'água. Cuidado, cuidado, cuidado. Uitiu, segura, segura. Ah, moleque. Rapaz, olha a ponta da vara. Vai quebrar a vara. Olha lá. Montou a cabeça. Olha lá, olha lá. Olha o tamanho desse bagre. Meu Deus do céu. É um bagre. Nossa, rapaz. Que coisa linda, rapaz. Você tá doido. Olha o tamanho desse bagre. Rapaz, eu tenho que falar uma coisa pra você. Admitir uma coisa. Essa varinha aí, a bicha é guerreira, hein? Tá doido? Não, essa varinha. Olha o tamanho. Isso dá uns 5 quilos, dá não? Rapaz, esse vai filé, vai não? Esse vai dar pra fazer um filézão, né? Olha aí, olha que coisa linda. Até afastar aqui pra... Bruto. Rapaz, isso aí valeu a pena. Valeu, Tchau? Vou levar pra fazer um filézão. Valeu, pessoal. Isso aí foi top, rapaz. Varinha é guerreira, hein? Essa aqui deu pra um gato.